Repórter Frinap, oferecimento, erva mate e goma verde, 25 anos, agora embalada a vácuo, qualidade que dá gosto. Pela primeira vez, a Frinap terá um espaço especial para comercialização de artesanato produzido pelas comunidades indígenas do Alto Uruguai. O local foi cedido pela Acie e deve receber comunidades indígenas de várias cidades da região durante os 10 dias de feira que promete receber cerca de 400 mil pessoas. Repórter Frinap, oferecimento, erva mate e goma verde, 25 anos, agora embalada a vácuo, qualidade. Que dá gosto. A CIDADE NO BRASIL PELASIL PELASIL